Olha! Olha! Olha ele, olha ele Olha ele v Brendan! Olha ele vem, vwnie vem! � gelmiş! Olha ele vem! Olha a rota por cima, menino. Olha a rota por cima, para trás da tisana, menino. Cadê o pé do pescoço? Olha a rota por cima, menino. Olha a rota por cima, menino. Legenda por Sônia Ruberti